O canal, mas o vídeo ainda vai continuar lá, pra quem quiser olhar lá E eu consegui a... é, agora eu tô conseguindo gravar pelo PS4, fiz até um teste Mostrando o... eu jogando o Assassin's Creed, mas aquele vídeo faz tempo Faz muito tempo não É porque eu fiz alguns dias, mas eu não sabia direito como é que funcionava E agora eu vou postar no YouTube, parece que ficou bom Aí eu aprendi a postar no YouTube e beleza Não gosto dessas músicas Vou jogar com a Holanda, lógico Lógico não, porque eu gosto mais é do Chile Mas vamos lá, Holanda Vem, ah, tá bom Vamos aqui, eu vou encontrar um país bom Pode, 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 pode Põe a França, cresce o nome Até, tá Pode Pode, pode, pode A Holanda e Portugal Vou jogar com a música aqui que é muito mais bonito E eu vou ficar com o caminho Vamos lá, ah, FLY DEPAI Ah, Robin Robin, Robin VEMPER Quem é mais rápido? Os dois flantes. Deixava a perse-menos, Snyder, como é que um time desse um Zang não consegue ser todas as estrelas? O time é muito bom. Blind, Vard, Vrigg, Williams, talvez por causa desse jogador aqui. O time é DeFi, muito melhor, Seaflight, DeYong, DeJong, Tirar os caras aqui, Silencen, Suu tá certo, eu vou por o Clue, eu prefiro Clue. Vamos lá, vamos escolher um profissional que eu já gravei, vamos escolher um estádio da hora, um estádio que não é muito visto nos vídeos, uma bombonera, não é bombonera, lógico. Vamos lá, DeFi que joga no Manchester, tá lá no Schalke 04, e o Robin nem preciso falar, né? Pra quem não conhece o Robin, você deve morar num lugar bem desconhecido da vida. E aí, pessoal, é sempre um prazer transmitir jogos entre seleções difícil e olha só, essas camisas que estão aí hoje, vai ó, e vai ser um jogaço, Diagão, só tem crack em campo, só tem dois tipos muito fortes, que ninguém vai querer perder. Vamos lá, vamos pular tudo isso, não precisa, quem quer ver isso aqui ó, eu vou. Já perdeu a bola, e eu não sou muito bom gravando, falando e jogando, normalmente perco, eu já fiz um vídeo que não deu muito certo, perdi tudo. No Brasil, de 1 a 0, eu tava jogando com o Chile, que é meu país favorito. E eu gosto mais de jogar com seleção, eu gosto muito do Copa do Mundo, e eu acho muito melhor, Copa do Mundo. É muito bom, vamos ser louco. Copa do Mundo, nossa, é muito bom, a melhor coisa que tem é Copa do Mundo. Eu prefiro a Copa do Mundo do que a... vai fortir para as Liga. Vai conduzindo a bola para o ataque. Óbvio que ele vai contra a Copa do Mundo, é tudo. A Copa do Mundo, boa bola! A casaca quebrou o cara, o goleiro agora. Vamos lá, pera, penalti, não foi penalti. Só acho que ele tava atento. Vamos lá, Vanderbilt. Vamos lá, Vanderbilt. Weisley, mais. Vamos lá. Vamos lá, jogadinha impedida. Vamos lá, Vanderbilt. Vamos lá, vamos roubar essa bola. Robin. Eu talvez vou andar... Helder Postiga. ...o esquerdo no jogo depois... ...o segundo aqui. Uou! Assim é falta. Agora é falta. Só para começar o M&M Messi melhor que Cristiano Ronaldo. Ricardo Carvalho. Tiago. Oi. Não, 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 não. Pegou na defesa. Não é, meu filho. Tem um desvio na bola antes de sair. E eu tô com essa voz meio... Eu tô meio gripado, meio agravando, tô doendo. Mas eu tenho que gravar vídeo. Porque eu não gravar vídeo, né? Na Bombonera, na Holanda, na Portugal. Lógico que eu tenho que gravar vídeo. Vamos lá, Rob. 30 anos de idade nas costas, mas foi mais que um muito menino jovem. Eu falo isso, mas eu sou jovem. É o peixe de uma menina. Oh, Depai. Oh, Depai. Fiz. Na verdade, o Curitiano. Tiago. Só para começar mais o M&M. Vamos lá, Rontelar. É agora eu sei, filho. É agora eu sei, filho. É agora eu sei, ou. Ricardo Carvalho. Rontelar. Vamos lá. vamos lá no fim vamos lá no telar no telar no filho da pessoa direito vamos lá é o que eu consigo que eu tô fazendo um problema que a gente entrega aqui em boleira mão do microfone vamos vibrar deixa eu vibrar deixa eu sou o debrador acho que é o debrador mesmo sabe que é o ronaldino gaúcho que hoje está no rio de alemã no fulminense só pra pegar mulher porque no fulminense não vai arrumar nada pode até arrumar mas quem sabe que ele mesmo é o rio e o dinheiro pra ele que tem dinheiro não é fácil a vida aqui no brasil ae 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 não foi nada nem pegou na pena do cara olha que roubalheira velho olha que roubalheira velho merecido presta atenção velho temos uma cara simplesmente impossível tomar BTS assim e o robô foi robo no replay deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo contextual o que é isso não tem lá o nada de gols por enquanto neste amistoso internacional caiu só espero que os treinadores use um banco vamos lá bando tá mais motivado para mostrar se você tá me caio acho que ninguém na arquibancada gostou desse primeiro tempo nem a gente aqui na cabine tiagão jogo tá horrível ruim mesmo muito obrigado tá e deixar os caras mais gentil aqui o daquilo jeito vamos ver um pouco uma peça aqui no meio da área mas vamos continuar deixando meia armador mas eu não sei se ele é meio armador pronto pai Robin aqui beleza vamos em total não empolguei ontem lá em Romparnão e nada vamos lá e agora os times só podem melhorar nos 45 minutos finais caiu foi muito ruim primeiro tempo tá muito ruim muito sem graça tomara que o pessoal comece a jogar vamos começar a jogar verdadeiramente o Thiago oi tenta arrumar espaço no lateral boa tabelinha tá difícil manter a posse de bola cruzou para o postiga Robin vamos lá não sei lá eu gosto de você não tá lá semana que eu não assim que é só muito mais rápido que o Lampers vamos tocar o Rony Robin vai cera-se que é mesmo ah eu gosto muito da hora Lampers Lampers a cura tempo roga chegou na dividida a bíblia aqui no muito boa Cristiano Ronaldo É agora hein Fiquei parar da bola Fiquei muito errado Agora me forquei com o negócio Fiquei João Moutinho Chegou firme a defesa Oh poxa A gente tem que mostrar autoridade agora Pintou cartão amarelo para ele Vamos lá Que ele passou de merda Que foda que eu nem sei como é que é Aparece uma foda não Vamos lá Wesley Snow Vamos chamar os caras O time está fazendo de tudo para desempatar a partida mas não foi desta vez Eu apertei o botão aqui sem querer nada Aí o jogador vai entrando em campo e parece ser animado para tirar o empate do placar Eu não entendo Fiquei errada Fiquei errada Fiquei errada Jogo preso Vai para o gol O time está fazendo de tudo para desempatar o empate do timbre Vamos lá O que mais estranho é que Portugal nem anda ter decidido ganhar uma copa do mundo Porque são só duas seleções que sempre tiveram uma história que vão virar Deus Só que a gente precisa fazer nada É sempre nada Não tem uma coisa Desarme feito Ninguém chega e não está cansando Robin É agora É o gol É o gol É o gol O golaço O golaço de Aaron Robin Por quê? Porque Aaron Robin O geral 90 Pacing Não sei Mas 90 em poucos Ou muitos Não sei Mas só um goleiro Gol de Robin Robin A bola não sai de perto desse gol aí E uma hora a bola ia entrar mesmo São dois elencos muito parecidos É difícil de explicar a diferença no volume de jogo entre as equipes Pois só no segundo tempo O que mais o que mais está inaugurado Mensagem no celular Mas não deve ter aparecido aí Porque é negócio que é macho nesse treco Ganhou a dividida Ai, velho É falta Tem uma linda Tem uma linda Boa Bom passo de cabeça Ai, vai, ele se empata Não pode se empata Nada de falta De pedida limpa Vamos lá O cara é liso Linda arrancar Cara O moleque é liso Nem sei que eu tô cantando isso Não tem nem voz Vamos, rapaz Jogou simples Passou no cabeça Que isso Que isso Nossa, lembra de alegria Um cruzamento é bom Foi um bom cruzamento Mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada Vamos, Péus Agora eu sei Nem vou nem tocar nesse lado Fica ali embaixo Nem fiz detalhe Que vai sair de branco todo mundo Vai fazer o gol Que chegada na raça Foi muito bem agora pra salvar o time Agora entra e não acredita no que aconteceu Da Young O joga muito Traga bola Joga bola Pébio, cara que machuca Todo mundo Tá machucado Hum, meu irmão Hum, meu irmão Hum, o juiz já ficou pra encerrar este amistoso disputado O que a vitória foi apertada, Caio O que é comum em amistosos entre seleções, Thiago Difícilmente, a gente consegue a meta vantagem Se você gostou da minha voz horrível Eu não tô mudando a voz aqui Agora já ficamos filmando muito O que essa vitória da Amistoso representa pro time, hein? Mas se você gostou, dê like Ative o nosso abelete E se inscreva no canal Se você não tá inscrito O canal tem tanto pra crescer muito É isso, falou Tchau